A receita de hoje é hot dog, o famoso cachorro-quente. O diferencial nessa receita é que ele é feito com tortilha mexicana. Vale lembrar que o hot dog nasceu nos Estados Unidos há mais de um século. Uma curiosidade é que os Estados Unidos consomem em média 20 bilhões de hot dog por ano. Equivale a mais ou menos 50 hot dogs por pessoa. É muita coisa, né? Vai gostar de hot dog assim nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil também o hot dog faz muito sucesso, né? E hoje eu vou te ensinar a fazer um hot dog com tortilha mexicana. Olha só os ingredientes. Tortilha mexicana, queijo mussarela, ketchup, mostarda e salsicha pré-cozida. Bom, gente, agora eu vou começar passando ketchup na tortilha com o auxílio de um pincel. Esse ketchup aqui é caseiro e é muito fácil de fazer. Basta colocar em um recipiente 350 gramas de extrato de tomate, 170 ml de vinagre, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal e 1 colher de chá de molho de pimenta. Depois é só misturar bem e colocar na geladeira em potes fechados para conservar. E pronto, gente! Já pode usar! Música 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 Já cobri a tortilha com ketchup, agora eu vou colocar 2 fatias de queijo mussarela. Se você gostar muito de queijo e quiser colocar 3 fatias, não tem erro. Para mim, 2 fatias já são suficientes, mas vai do gosto de cada um. Música Agora, por cima do queijo, eu vou espalhar a mostarda. Eu estou usando aqui, 1 colher de sopa de mostarda. Música Agora, eu vou pôr a salsicha com muito cuidado aqui na lateral da tortilha e enrolar. Pronto, facinho, né? Música Música Para garantir que isso aqui não abra no forno, eu vou usar 2 palitos aqui nas extremidades para prender bem. Música E para ficar ainda mais bonitinho, eu vou cortar as sobras do rolinho. Música Para finalizar e dar aquele toque todo especial, eu vou salpicar queijo ralado por cima. Olha que delícia! Música Isso fica bom demais, gente! E vai ao forno 250 graus por 10 minutinhos. E eu já mostro o resultado para vocês. Música Aqui está nosso hot dog com tortilha. Olha como fica bonito! Eu coloquei orégano aqui por cima, tá? E esse queijo derretido está dando água na boca. É um prato rápido, fácil de fazer, barato. Todo mundo vai gostar. Fica a dica! Música Receitinha prática de hoje para você fazer ainda nesta sexta-feira. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E o Receita em Minutos de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá! Música Música